Olha a quantidade de óleo, quase que eu piso aqui, olha a quantidade de óleo Olha isso aqui, olha isso aqui Olha isso aqui Isso aqui, isso aqui é a personificação do descaso humano Olha isso aqui, ela está coberta, completamente coberta Eu não sei o que eu faço, porque esse óleo aqui, não sei nem com que produto se tira Acho que a respiração dela está totalmente encoberta Alô Marinha, alô Governador, alô Flavio Dino, só a terra, ó